Deputado, o que o senhor achou da escolha do Bonifácio de Andrade? Me preocupa, sem dúvida, é um decano, está há muitos e muitos mandatos no parlamento, vem de uma família tradicionalíssima da política brasileira desde os tempos do nascimento dessa nação. Agora, essa antiguidade, além de ser posto, é também conservadora, no sentido de que, por exemplo, qualquer questionamento ao parlamentar seja visto como abuso, como invasão de um poder em outro. O deputado Bonifácio já me expressou essa visão. Ele, inclusive, votou pelo engavetamento da primeira denúncia com uma frase singela, pelas instituições e pelo progresso do Brasil. Então, é algo que preocupa. Vamos ver se agora, diante dessa nova realidade intensa, ele nos surpreende no sentido de examinar a matéria sem espírito de corpo.